O que é isso? Kar ajean geronditive Geronji é gerondimento Kar ajean gerondhed O que é da? Kar ajean gerondismo Jerozzi, jerozzi, calça, jerozzi, e piquei na minha mão. Amarelo, meu pensador, calça, patei, calça, patei, e piquei na minha mão. Amarelo, meu pensador, calça, patei, 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 calça, pate Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.